Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Criar o hábito de ler, além de ser prazeroso, desenvolve o raciocínio, incentiva a imaginação e dá a capacidade ao novo leitor de ter opinião embasada no conhecimento. O Brasil é um país enorme e para que os livros cheguem a todos os pontos, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou o projeto Arca das Letras. Já são mais de 8.800 bibliotecas rurais em 3.200 municípios brasileiros. Até agora, o número de livros distribuídos passa de 2 milhões, atendendo mais de 1 milhão e 500 mil famílias no campo. Entre eles, agricultores, assentados de reforma agrária, pescadores, quilombolas, indígenas e a população ribeirinha. E a sua comunidade já tem? A nossa entrevistada é a coordenadora nacional do programa Arca de Letras, Cleide Soares. Obrigada por ter vindo, Cleide. Um prazer recebê-la. Obrigada também. Cleide, me conta um pouquinho como é que surgiu esse projeto. Então, o Arca das Letras surgiu a partir da constatação de uma necessidade do campo de ter uma política de livros e leitura, uma política de bibliotecas, que estivesse em sintonia com as necessidades da população rural. Então, em 2003, nós começamos a estudar as comunidades onde poderíamos fazer alguns projetos piloto. E a partir dessa instalação, nós podemos conhecer as necessidades de leitura da população rural e de que forma um projeto poderia atender mais a essas necessidades específicas do campo. Então, surgiu aí o programa Arca das Letras, que vem hoje, já atende a mais de 8.800 comunidades com acervo na área de literatura, literatura para crianças, para jovens, literatura para adultos e também livros didáticos, livros de pesquisa, obras de referência para a educação, para a cultura, para que a comunidade também possa desenvolver os seus projetos produtivos na área de agricultura, de pesca e também resgatar a cultura. Então, a ideia do programa Arca das Letras é interagir com as necessidades do campo e também com os interesses que as pessoas têm. E, além de incentivar a leitura, o interesse é contribuir para o desenvolvimento das comunidades através de todas as oportunidades que o livro pode trazer. Cleide, dois fatores são super importantes. Quando a gente pensa em leitura, em levar livros, muita gente já pensa, poxa, mas a internet é muito mais fácil. Só que a internet não funciona bem em todo o país. E, às vezes, muitas vezes, esses livros chegam a lugares que nem luz ainda existe a conexão da luz. Então, como é que faz? Por exemplo, vamos supor que você está nos assistindo agora e mora em um desses lugares e gostaria de ter acesso a esses livros. Cleide, como é que funciona? A pessoa deve fazer o quê? Olha, nós temos algumas formas das pessoas se manifestarem, sem interesse pela biblioteca. Em primeiro lugar, que é fundamental que a comunidade diga mesmo se quer a biblioteca, porque não é interessante levar a biblioteca onde as pessoas não estão esperando, não tem essa discussão ainda no meio em que vivem. Então, nós temos um site, que é o www.mda.gov.br, onde as pessoas podem ter maiores informações sobre o funcionamento das bibliotecas rurais e também podem mandar um e-mail, um e-mail informando que querem ter acesso pelo arcadasletras.gov.br e também entrar em contato por telefone, que é o 61-2020-0201. Bom, ainda outros caminhos, os sindicatos dos trabalhadores rurais que existem em todos os municípios brasileiros também têm informações e podem orientar as comunidades. As prefeituras municipais também podem encaminhar, via a Secretaria de Agricultura e também pela Secretaria de Educação, essas demandas para o nosso ministério. E a partir daí, nós enviamos um formulário, um formulário simples, que vai orientando a comunidade a passar o seu perfil para que nós, mesmo à distância, possamos conhecer como ela funciona. Então, essa é uma espécie de consulta comunitária. Ali, nós vamos obter a informação de quantas famílias, se há pessoas que fazem curso superior, qual o nível de escolaridade mais frequente na comunidade, que tipo de produção agrícola existe na comunidade e também outros aspectos. Por exemplo, que tipo de manifestação cultural que é mais frequente, se há comemorações de festas e se há um artesanato, o que é mais frequente na comunidade, para que nós possamos formar um acervo que ajude a comunidade rural a se desenvolver em suas várias áreas. Então, um produtor de tomate, por exemplo, pode encontrar uma cartilha que vai ajudá-lo a incrementar a sua produção. Se há músicos, nós enviamos livros sobre música também. E fora, outros livros que a Arca das Letras já dispõe. Por exemplo, as cartilhas de apoio ao exercício da cidadania. Então, toda a biblioteca Arca das Letras tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Agora, a gente está enviando também o da Igualdade Racial, o Estatuto do Torcedor, que estava em discussão e nós já temos essas cartilhas que vão ajudando as pessoas a entenderem os seus direitos. A Constituição do Brasil. Temos também livros sobre saúde, meio ambiente, educação. Então, é uma biblioteca. Ela começa com duzentos e poucos livros, vai ampliando com essas necessidades que nós vamos descobrindo. A partir da chegada da biblioteca, nós estamos agora numa fase de monitoramento, visitando as comunidades para entender como está sendo o funcionamento, qual é a eficácia realmente que os livros podem provocar e produzir ali nas comunidades. E quais conclusões vocês chegaram? Por exemplo, aumentou a quantidade de pessoas que leem os livros? Então, é muito frequente no campo encontrarmos ali as pessoas que já têm a Biblioteca Arca das Letras na comunidade crianças e jovens que estão lendo mais de 30 livros por ano. Isso é um número muito expressivo, uma média muito superior à média brasileira no geral. Então, quando o livro chega no campo, as pessoas se apropriam, gostam da leitura. E também nós temos os agentes de leitura, que são as pessoas que cuidam das bibliotecas. Então, como é que funciona essa biblioteca? Existe uma contrapartida entre o ministério e o local onde ela vai ficar? Como é que funciona essa proposta? Então, a partir de quando nós recebemos as demandas das comunidades, esse formulário, nós formamos um acervo adequado a cada realidade. Então, uma biblioteca não é igual à outra. E lá na localidade, nós precisamos ter, assim, depois que a comunidade se reúne para decidir onde vai ser instalada, nós também fazemos a capacitação de moradores. Então, a comunidade indica dois moradores e nós fazemos a formação. As pessoas vão cuidar da biblioteca, desenvolver atividades de incentivo à leitura e aí fazer com que o livro circule ali nas áreas. E você sabe que no campo, às vezes, uma casa é bem longe da outra e, assim mesmo, os agentes de leitura usam de criatividade. Uns vão com um animal levando os livros, outra hora numa sacolinha, vão de bicicleta. E aí o importante é que o livro circule bem entre todos os públicos. Nós temos adultos, crianças, jovens, pessoas mais idosas, todos acessando os livros. A comunidade entra com essas pessoas que são voluntárias, agentes de leitura, e com o local de instalação, que pode ser na casa de uma pessoa ou na sede da associação comunitária. Então, a partir desse movimento do livro dentro do meio rural, nós já verificamos vários resultados bons, como pessoas que vêm produzindo mais. Nós temos no Rio Grande do Norte um caso bem interessante, onde um leitor começou a produção de galinha caipira a partir de cartilhas que ele encontrou na Arca e isso já virou um sucesso na região. E muitos outros, a melhoria de desempenho escolar. Nós fizemos umas análises outro dia que pegamos, assim, os municípios de maior concentração de população rural e o impacto no IDEB. E vimos que a partir da chegada da biblioteca, os índices vêm melhorando. Então, é importante que o livro chegue mesmo cada vez mais às comunidades rurais. E nós contamos aí com o apoio da população urbana também, que faz a doação dos livros. E como é que funciona essa doação? Por exemplo, se eu estou em casa, eu tenho uma série de livros que eu já li, que eu posso passar adiante e estar ajudando essas pessoas. Como é que eu, cidadã brasileira, posso fazer? Bom, nós temos a sede nacional do Programa Arca das Letras, que funciona em Brasília, onde nós fazemos toda a organização dos livros. Mas as pessoas, em qualquer estado, podem enviar suas coleções, seus livros que não estão mais utilizando, para o INCRA ou para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E nós teremos acesso a essas publicações. Vamos organizar esses livros e reenviar para as localidades que necessitam. Nós temos o cadastro das comunidades, sabemos onde fica mais adequado cada publicação. Então, é importante essa participação. O Programa Arca das Letras é feito todo com uma rede de parcerias. Nós temos trabalhadores sentenciados, os presos que fabricam um móvel onde os livros são guardados. Também temos projetos sociais em que menores em situação de risco entram com esse móvel fazendo em marcenarias sociais. E nós também conseguimos os livros com doação e uma série de parceiros que ajudam na chegada, na compra do material que entra, uma tinta para pintar um móvel, um adesivo que se coloca na Arca das Letras. Então, é um projeto feito em parceria e, por isso mesmo, eu acho que ele tem sido bem interessante, porque cada um se sente um pouco responsável pelas bibliotecas. Então, enquanto eu vou mostrar o banner dele, por favor, você repete para mim o site, para que todo mundo possa estar, inclusive, colaborando, fazendo a doação desses livros. O site é o www.mda.gov.br. Lá nós temos um link para o Arca das Letras. E o e-mail é arcadasletras.mda.gov.br. Nós aceitamos doações de livros e também professores, estudantes que queiram contribuir, ir visitando a comunidade, explicar algumas técnicas também que possam incrementar a leitura, também são bem-vindos. Nós estamos numa fase de renovar as parcerias, estamos conversando com as universidades, com os parceiros do programa, com os municípios interessados em fazer chegar as bibliotecas às suas áreas rurais. Esse é o momento para isso? É o momento. O Ceará hoje é o estado com o maior número de bibliotecas, são mais de mil funcionando, e os municípios estão numa disputa que a gente está gostando muito, ver quem implanta mais bibliotecas no meio rural. Quero agradecer a sua entrevista. Obrigada, Cleide. Foi um prazer recebê-la. Obrigada também. E você, se não tem aí uma biblioteca comunitária na sua cidade, se você tem dificuldade de ter esses livros, agora você sabe como. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a sua entrevista em sua entrevista. E você pode rever a sua entrevista em sua entrevista em sua entrevista.